O futuro ministro da Fazenda, dele que nós estamos falando agora e do que ele anunciou hoje, ele trouxe os nomes dos economistas Bernard Api, será o secretário especial para a reforma tributária, e mais um economista, Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda. A data também disse que, dependendo dele, ministro da Fazenda, ele trará um novo arcabouço fiscal, ele pretende antecipar esse arcabouço fiscal para o lugar do já falecido teto de gastos. Confira. Gabriel Galípolo vai ser o secretário-geral do Ministério da Fazenda e o Bernard Api vai ser um secretário especial para a reforma tributária. O Api, como vocês sabem, ele reuniu um conjunto grande de informações a respeito do sistema tributário e desenhou uma proposta que tem servido ao Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, de base para uma discussão com o país. O novo arcabouço fiscal, que nós vamos apresentar, e tem data marcada para isso na própria proposta de emenda constitucional, mas se depender de mim, eu antecipo essa apresentação, se houver amadurecimento da parte do governo, nós vamos encaminhar o quanto antes. Eu entendo que essas duas coisas poderiam caminhar juntas, porque, obviamente, que a reforma tributária é parte do arcabouço fiscal. Então, você dá mais solidez, mais robustez para aquilo que a gente imagina que vai ser um processo duradouro. Mansoito, eu vou pedir para abordar os aspectos fiscais um pouquinho mais adiante no nosso programa e usar agora a sua extraordinária experiência, porque você conhece os dois lados da trincheira. Você tem passagens pelo governo, você tem passagens pelo setor público e você integrou uma equipe que, inicialmente, deveria trabalhar em conjunto. Quando você olha para a equipe anunciada agora, o que você antecipa? Não, eu espero isso, que tenha uma sintonia, que eles trabalhem em conjunto. Sem dúvida, o ministro da Fazenda é uma posição muito importante. A gente tem uma experiência de governos anteriores, que sempre se colocou em dúvida a credibilidade do ministro da Fazenda ao seu poder. O presidente sempre deu um apoio muito forte ao ministro da Fazenda. Casos muito... No próprio governo Lula, em 2003, o presidente teve que tirar o presidente do BNDES da época, Carlos Lessa, porque começou a comprar ações da Vale. E aquilo gerou uma certa incerteza da posição do mercado, se queria ou não reestatizar a Vale. E o presidente do BNDES teve que sair justamente para mostrar a importância e poder do ministro Palocci na época. O governo Fernando Henrique também. Quando o governo Fernando Henrique teve que sacrificar o ministro de desenvolvimento da época, que era o Clóvis Carvalho, um amigo pessoal do presidente, porque colocou em dúvida a política do Malan, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a posição do ministro da Fazenda não pode ter dúvida. Quer dizer, a direção da política econômica e as propostas de política econômica, a figura é do ministro da Fazenda. Então, espero que toda a equipe econômica nomeada, presidente do BNDES, o futuro ministro do planejamento, que a gente ainda não sabe quem será, os presidentes de bancos públicos, todos têm uma sintonia muito grande com o ministro da Fazenda. Eventualmente, ter alguma discordância, isso é normal em todo o governo. Mas a peça-chafe é quem dá a direção da política econômica, claro, é o presidente da República e o ministro da Fazenda. Os nomes, Bernardo P. é uma pessoa excelente, é talvez uma das pessoas no Brasil que mais entenda da questão tributária. Há 10 anos está estudando reforma tributária, entende muito bem os problemas. Já trabalhou com reforma tributária no segundo governo Lula, teve um aprendizado. Eu me lembro que uma vez, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu queria naquela época estudar reforma tributária e chegar com um projeto pronto no Congresso. Mas quando você chega com um projeto no Congresso, o debate começa do zero. Então, agora, assim, é uma pessoa muito experiente de setor público. Então, acho que tem nomes bons, acho que o Galípulo é uma pessoa de confiança do ministro. Acho que eles vão tentar acertar. Agora, tem que dar as mensagens muito claras. E, infelizmente, nas últimas três, quatro semanas, as mensagens de política econômica não foram muito claras. Hoje, pela primeira vez, a gente escutou o ministro nomeado da Fazenda falar claramente que responsabilidade fiscal é algo que caminha junto com política social. Mas a gente escutou algumas declarações de membros, enfim, do governo novo falando que havia uma contradição, o que assustou o mercado. E, claro, o tamanho dessa PEC, dessa licença para começar o próximo ano gastando 200 bilhões acima do que já está no orçamento, me parece um número exagerado muito grande e isso causa incerteza e machuca a própria credibilidade, enfim, da política econômica do governo. Eu acho que o Manceto tocou no ponto central, William. O Haddad e a equipe dele toda, eles estão assumindo num momento em que muito da credibilidade, da forma com que o governo administrou as expectativas até aqui, já atrapalhou o caminho. Você teve a PEC, agora você tem a indicação do mercadante, é como se fosse um monte de fogo amigo atingindo essa equipe que nem começou. E ainda tem uma dúvida também, Mansueto, nessa equipe sobre quem vai ser o grande formulador fiscal. Quem vai desenhar esse arcabouço fiscal? Porque não é a atribuição principal do Bernardo Api, que é um excelente tributarista, é o autor da PEC 45. Acho que a gente pode ter uma boa expectativa de aprovação da PEC 45 no Congresso, mas quem vai ser o desenhista, o formulador desse arcabouço fiscal? Ainda não temos. Conta para nós, como é que foi você, secretário de Tesouro? Não, quando eu fui secretário de Tesouro no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, é um cargo difícil que a gente tem que dizer não. Mas dizer não praticamente todo dia, governador, políticos, enfim, às vezes demanda do setor privado. Então, por natureza, é um cargo muito chato, é um cargo de uma pessoa carrancuda. O portador das más notícias. É, que é um pouco também a figura do secretário executivo. O secretário executivo do Ministério, ele vai ter que dizer não para pessoas de fora do governo e para dentro do governo. Então, pressão política, qualquer governo tem todo dia. Então, você tem que ter pessoas que estejam ali ao redor do ministro, que ajudem o ministro a dizer não. Para isso, é muito bom ter uma união da equipe. Então, por exemplo, na minha época, principalmente no governo Temer, não dependia só de mim, alguém poderia falar com o Eduardo Guardi, que era o secretário executivo, com a Ana Paula Vescoves, que de início era secretária de Tesouro, ou comigo, ou com Marcos Mendes, ou com qualquer outro, a resposta era sempre a mesma. Então, essa unidade para o governo é muito importante. Eu acho que é isso que o ministro quer também na montagem da equipe dele. Tem um ponto importante que é esse que a Raquel falou. Quem é o formulador? É assim, todo governo tem um ou dois formuladores. Então, a gente ainda não tem, a gente não sabe ainda quem será o formulador da grande proposta de política econômica, porque a gente vai ter uma nova regra fiscal. E algo que está perturbando o mercado, não existe um plano fiscal. A forma que você faz ajuste fiscal é, por natureza, uma escolha política. Você pode combinar, por exemplo, receita com despesa. Mas qual é o plano? Qual é a estratégia fiscal desse governo, que vai começar com o déficit, terminar com o superávit, que estabilize a dívida, que a dívida pare de crescer? Não é no próximo ano, nem em 2024. É no final do governo. Então, hoje, o mercado não está vendo qual é essa estratégia fiscal. Isso está causando um efeito muito sério. Qual é o efeito muito sério? Juros muito altos. Não estou falando de juros de Banco Central, juros de um ano. Estou falando de juros de 5, 10, 15, 20 anos. Hoje, o Tesouro, para pedir emprestado, está pagando um juros real perto de 6,5%. É um juros real muito alto. As empresas, para emitir um título privado, para pegar o dinheiro para investir, estão pagando um juros real de 6,5% a 7,5%. Esse juros não é sustentável. Se ele continuar muito alto, o investimento vai cair. Então, a gente precisa saber qual é a estratégia fiscal para a gente começar um governo com credibilidade e o juro longo caindo. Agora, o quanto tem, Mansueto, de mau humor histórico com o Partido dos Trabalhadores, pela era Dilma? O quanto tem da PEC? Porque tudo que o Haddad vem falando, e eu já disse isso aqui, o Haddad hoje, acabou o fiscal, revisão da qualidade do gasto, reforma tributária, a gestão em São Paulo diminuiu a dívida, aproveitou os contatos em Brasília, mudou o indicador da dívida de São Paulo, entregou uma cidade com finanças melhores. Onde que é ali o mau humor? Ele é no passado ou no presente, talvez, com a PEC? Não, então, eu acho que, eu não diria mau humor, mas é muito mais uma questão, assim, olha, entre o discurso e os fatos. O fato é o seguinte, se eu começo um governo, a gente está discutindo uma conta de 200 bilhões, que é muito superior ao necessário para a gente pagar o Bolsa Família de 600 reais, para recompor o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, para garantir o dinheiro da farmácia popular, para garantir uma série de programas muito importantes para o governo e para a sociedade. Se estima que 100 bilhões, 110 bilhões, daria conta, enfim, desse recado. Mas o governo está começando com a pedindo autorização de 200 bilhões. Se você começa um governo com um déficit de 200 bilhões, já que não foi definida a fonte de recurso, uma pergunta que a gente deveria estar fazendo era o seguinte, tudo bem, quer gastar 200 bilhões a mais do que já está planejado, como é que será pago essa conta? Ninguém está fazendo essa pergunta. Então, se a gente começa com um buraco, com um déficit de 200 bilhões, para chegar no final do governo, para a dívida parar de crescer, a gente tem que chegar no governo com um resultado positivo de 150 ou 200 bilhões, já vai depender de como se faça a conta. Mas sair de 200 bilhões de déficit para 150 bilhões de superávit é um ajuste de 350 bilhões. E aí a gente pergunta, como isso será feito? Porque é legítimo que algumas pessoas falem o seguinte, olha, eu não quero cortar a despesa, eu não quero diminuir a despesa, eu quero um Estado que a despesa se mantenha constante. Então, a gente vai perguntar o seguinte, olha, se você quer manter a despesa constante, como proporção do PIB, do que é produzido, então, como é que você vai pagar a conta? Vai aumentar a carga tributária? Se a gente aumentar a carga tributária de 3 a 4 pontos do PIB, é muito pesado, tá? Só para a gente lembrar, quando a gente está falando de países como Chile, como México, como Colômbia, como Peru, a agenda desses países é, de fato, aumentar gasto, porque a carga tributária é muito baixa e o gasto social baixo. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem a carga tributária igual da Inglaterra, 34% do PIB. E a gente vai começar um governo com déficit. Por isso que é legítimo essa desconfiança, eu não diria mau humor do mercado, é uma incerteza de não conhecer ainda qual é a regra fiscal. O próprio ministro reconheceu, tanto que ele falou o seguinte, olha, eu quero antecipar e entregar essa nova regra fiscal o mais rápido possível. A gente viu nessas semanas, num debate do período de transição, da equipe de transição, alguém falando que a regra fiscal deveria ser colocada, deveria ser apresentada em até dois anos. Pelo amor de Deus, se vai apresentar uma regra em até dois anos, não é regra para esse governo. Só um instante, questão técnica. Eu preciso ir para o intervalo. Vamos fazer o seguinte, mau humor é pouco perto do que você falou, Manso Edo. Quando o mercado tem expectativas que estão sendo frustradas, isso é basicamente o que você está dizendo, elas estão relacionadas, sobretudo, à votação no momento da PEC. Nós vamos trazer isso, e daí a gente retoma essa discussão sobre expectativas e as linhas.